Não vamos duvidar, não vamos jogar toalha não, pessoal. Reflete numa crise de autoridade que viveu no momento. O Brasil está doente. Passei por um momento difícil. Uma facada. Entendo que a mão de Deus me salvou. Chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Um dos grandes presidentes de qualquer país do mundo, presidente Bolsonaro. Enfim! Filipe! 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 Eu declaro todos os dias, Jair Messias Bolsonaro, ser forte e corajoso. Não temas, não temas, esse homem tem um coração puro, lindo. Um soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde.